A CIDADE NO BRASIL 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 INVESTIGACIE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NISIA! NISIA! A CIDADE NO BRASIL Ma, quindi… Vi faccia capire. Alla fine si mette tutto a posto? No, purtroppo no. Anche in questo caso Agora o rapporto não termina bem porque a família decide diversamente. Amir, filhão, você quer casar a Nisha? Vou fazer o que meu pai pensa que seja giusto para mim. Vem aqui. Vem! Cosa cê de mais humilhante para uma filha? Que sentir-se um peso, um ospite desiderado para o seu pai e para quem tem seu mundo. Forse imporle con chi passare o resto da sua vida. O nosso Adnan ha apenas encontrado trabalho em campo médico. Caspita. Adesso vogliamo que se espose. Ah, já. E, ecco, vostra filha ci piace muito, davvero. Pensamos que este matrimonio será uma ótima coisa para todas as famílias. Congratulaciones, Nisha. Congratulaciones. É proprio um dia fortunado hoje. Prendete um doce. Graças. Como se pode acertar de esposar um homem que nem conhece? Mas, sobretudo, como um genitore pode cancelar os sonhos dos seus filhos? Aspetti. É dimenticado algo. Ah, sí, graças. Você sabe que não pode acertar os outros filhos? Você sabe que não pode acertar o mesmo. Aspetti. É verdade.